Bom, tem muitas pessoas que fazem confusão para entender o que é fé, porque lamentavelmente tem embolado a situação de autoajuda, automotivação, fé, confiança, o que é espiritual, o que tem o otimismo, como é que as coisas devem funcionar, então as pessoas acabam embolando todas as estações, e aí Jô Nilson Machado, nosso querido amigo pelo Facebook, ele fala sobre se existe essa possibilidade de medir a fé de uma pessoa, lamentavelmente gostaria muito de ter um termômetro espiritual, eu queria poder chegar para o cara e falar assim, mano, deixa eu ver, tu está meio borocochou, deixa eu ver tua cara, hum, está legal não, pega o termômetro, bota aqui no sulaco, bota na boca, espera aqui o termômetro, fala assim, nossa, você está terrível, manda você para um retiro espiritual, manda você para um congresso, para a gente melhora essa fé, se melhora aí a sua vida espiritual, não existe uma coisa que a gente possa comensurar, porque fé é algo que a gente não consegue apalpar, né, então pela fé, quando vai falar em Hebreus, capítulo 11, né, a galeria da fé, então fé é aquela coisa que a gente não vê, a gente sabe, por exemplo, eu tenho fé que se eu puxar o ar, vai entrar oxigênio, mas eu não estou vendo o oxigênio, mas eu acredito que ele está aqui, né, então eu tenho fé que o sol vai embora, a lua vai chegar, mas no dia seguinte ele vai estar lá de novo, então só que as pessoas às vezes gostam de comensurar, Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele estava naquele processo de treinamento de três anos, ele desce do monte da transfiguração e aí os discípulos não conseguem expulsar lá o endemoniado, e aí eles falam assim, mas por que a gente não conseguiu expulsar o demônio, porque antes eles tinham conseguido, Jesus deu autoridade sobre eles, 70, né, saíram de porta em porta, eles fizeram milagres, expulsaram o demônio e não conseguiram realizar com esse menino, e aí Jesus estava dizendo, olha só, não é brincadeira esse negócio, né, vou fazer aqui, não é mágica, né, David Copperfield, ele vai fazer aqui o negócio, não é isso, é muito mais do que isso, e aí Jesus ensinando ao seu discípulo disse, foi porque vocês não têm bastante fé, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, então o Senhor está ensinando a eles aqui, as pessoas que estavam perdidas, vendo o Senhor, coisas que ele operava, pegar cinco pães e dois peixes e alimentar cinco mil pessoas, ele estava olhando, mas ainda não estava entendendo, então quando o Senhor fala essa questão da fé, é num sentido figurado, aqui Deus diz assim, não, se eu tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, faz igual aquela senhora, ela morava, o apartamento dela tinha vista para o mar, só que em frente ao apartamento da janela tinha uma montanha enorme, aí o pastor pregou, se tiver a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, dirá esse monte, sai daqui, ela falou, pronto, é isso que eu vou resolver o meu problema, e vou valorizar o meu apartamento, aí ela pegou, orou com fé e disse, Senhor, eu tiro esse monte, a tua palavra diz, que se tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, dirás a este monte, sai, e eu ordeno esse monte, sai daqui Jesus, e ela foi dormir, no dia seguinte ela foi curiosa, abriu a janela, a montanha estava lá, ela disse, eu sabia que esse troço não ia sair daqui, então para que que orou, né? Então, a fé é um processo, é uma caminhada com o Senhor, é quando você passa a confiar mais nele do que em você, e isso é um problemão, hein? A gente confiar em Deus, largar na mão de Deus, confiar no Senhor, fé a gente não consegue tangibilizar, fé é quando você descansa no Senhor sabendo que Ele tem cuidado de você, que Ele tem o melhor para você, isso é fé, saber que Ele te ama, saber que Ele morreu por você, saber que Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida, tamanho do grão de mostarda, tamanho do corcovado, não importa, você precisa é confiar no Senhor, ter fé, que Ele tem o melhor para a sua vida.